Nega mais um, o goleiro do Timão. E agora contra-ataque, que giro incrível. Vem chute pro gol lá dentro, golaço, 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 golaço do Levi! Tá de brincadeira! Gol! Golaço, oasso, oasso, Levi! Uma jogada incrível, terminando com palaço no canto. Que começou com a defesa do Lucas Oliveira. Cadê o Levi? Pega o Levi logo essa bola, pega o Levi! Isso, meu garoto, e vai embora! Um giro incrível, foi embora, solta o canudo no canto do goleiro! O Corinthians abre o marcador, o Corinthians faz 1x0 no Parque São Jorge Levi! Prefere começar tudo de novo, arrisca o Matheus. O gol tá aberto, o gol tá aberto lá dentro! Gol! Do Corinthians, Alan! Pontaria, hein? Que pontaria é essa, hein, meu garoto? Alan, número 20! O goleirão vacilou, vacilou! E a bola caiu no pé logo de quem? Do melhor na pontaria. Alan, de prima! Fundo do gol! O Corinthians amplia a vantagem, o Corinthians faz o segundo no Parque São Jorge! Agora, Corinthians 2! São José, 0 a sinal, Alan! E o Levi roubou! Já entregou na canhota, vem de novo o Corinthians, Davis na cara do gol! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, garoto? Você tá de brincadeira! Davis! O baixinho bom de bola faz uma pintura no Parque São Jorge! Talvez merecido, na testa do garotão, do amor, Davis! Que que é isso, meu garoto? O Corinthians amplia no mapa pintura! Davis, o baixinho bom de bola! Vários ângulos pra você curtir! A diferença não existe. Então vai pro tudo ou nada, pra tentar ainda o empate no jogo. Olha, mais um lá dentro! Gol do Corinthians! E o Alan acertando tudo. Que mira é essa, hein? O Alan tá de brincadeira, Marcelo Rodrigues. Tá voando, né? Tá bem demais. Faz a interceptação, rouba a bola e bate de primeira. Golaço! Sensacional! Foi lá comemorar com a família toda, os amigos todos também. Rapaziada toda ali dando moral.